Música De volta aqui no estúdio, eu recebo com muito carinho, com muito prazer, o doutor Tadeu Martins, que é um dos diretores da Mesoclínica. A Mesoclínica que há quantos anos está aqui em Porto Alegre, não é, doutor Tadeu? É, mais de 25. Mais de 25 e sempre assim muito visionária, sempre trazendo coisas novas. A Mesoclínica está sempre na frente, não é? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante com o doutor Tadeu, que é a reposição hormonal, que é fundamental, não é, doutor? A reposição hormonal é muito importante para aquelas pessoas que tiveram perdas hormonais, obviamente. Claro. Não vamos repor um hormônio em pessoas que têm níveis hormonais dentro daquilo que a gente espera. Porque os hormônios são indispensáveis a todas as funções do organismo. Sempre que acontece alguma coisa dentro de nós, uma simples digestão, hormônios estão envolvidos. E o envelhecimento, o passar dos anos e as coisas que nos servam, os envenenamentos, a alimentação inadequada, os déficits hormonais, eles vão direto e prejudicam a produção hormonal. Toda pessoa que chega em uma determinada faixa de idade, a mulher quando entra na menopausa, o homem quando entra na andropausa, ela precisa fazer essa reposição hormonal ou não é uma regra? Do meu ponto de vista, precisa. Vamos pegar, por exemplo, a pausa, porque existem pausas hormonais, são várias pausas hormonais. Vamos pegar a pausa hormonal mais famosa, que é a menopausa. Menopausa é conhecida... Muito mais que a andropausa, não é? Mas que a andropausa, sempre se falou... Em menopausa. Em menopausa, as mulheres todas sabem o que é a menopausa, é a perda hormonal, o ovário, que produzia grandes quantidades de estrogênios e progesterona, abruptamente, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, param de produzir, trazendo de arrasto uma série de sintomas ou consequências. Qual é o sintoma principal de uma menopausa? A menopausa é aquele que todas conhecem. Da menopausa sem ter o fogagem, mas ela não se livrará das consequências do déficit hormonal. Então nós temos aí de arrasto, no déficit hormonal da menopausa, uma série de sintomas e consequências. Quase todas as mulheres na menopausa ficam com insônia. Secura vaginal, praticamente todas, eu acho que 100% das mulheres ao longo, dias após, ou semanas após a perda dos estrogênios, elas ficam com secura vaginal. Então, dor nas relações, uma grande falta da libido, as mulheres durante a menopausa, ou seja, após, o início da menopausa, que uma vez entrou na menopausa, vai morrer na menopausa. Porque o que é menopausa? É pausa de produção hormonal. Sim. Ela não vai voltar a produzir esses hormônios. Se não é simplesmente parar de menstruar, não é? Não é simplesmente parar de menstruar. E, às vezes, a gente ouve, ah, eu não preciso repor porque eu não tenho calorões. Nós temos que ver as consequências. Depois, quando se perde os hormônios, se aumenta o risco de doenças tromboembolizantes, o risco do infarto aumenta e aumenta muito. Só para te dar um exemplo estatístico, é se a gente comparar um homem e uma mulher até o início da menopausa, ela, no horário de produzir o hormônio, nós temos dois infartos em homem para um infarto em mulher. Passados cinco anos, no início da menopausa, isso já foi invertido. Nós temos dois infartos em mulher para um em homem. E, passados dez anos, aumenta essa diferença. Se nós formos para o câncer de mama até a menopausa, nós temos uma minoria, não tenho o dado exato, mas em torno de 7% de todos os cânceres de mama acontece quando a mulher está repleta de hormônios que ela ainda não entrou na menopausa, abaixo dos 50 anos. E a grande massa dos cânceres de mama acontece depois que a mulher perdeu os seus hormônios. Bom, isso, por si só, essa estatística, já desmistifica aquilo que todo mundo diz que hormônios dão câncer. E por que dizem que hormônios dão câncer? Porque durante 50 anos ou mais, no tratamento da menopausa, tratamento errado, que se fez, que começou lá na década de 40, se tratou a menopausa para tratar sintomas, hormônios de égua. Os hormônios da égua eram excelentes para ela, péssimos para a mulher. Pegavam uma égua preia, canalizavam a urina, depois aquilo era colocado em tabuleiros, a urina da égua preia, evaporavam, ficavam cristais, daqueles cristais tiravam o estrógeno e a progesterona e faziam cápsulas, comprimidos, chamado de pre-marim, praticamente todas as nossas mães e avós e tias tomaram pre-marim durante o curso da menopausa. E o grande massa, em torno de 10%, tiveram câncer de endométrico, porque o hormônio da égua é cancerígena. Sim, mas o câncer de endométrico, mesmo depois de ter parado de menstruar? Sim, tinha muito câncer de endométrico produzido pelo hormônio da égua e outros tipos de câncer, ovário, mama, etc. Então, aquilo espalhou câncer pelo mundo, a pre-marim espalhou câncer pelo mundo. E eles criaram correntes, uns que queriam repor, outros que não queriam repor, médicos. Sim, por isso que existe esse preconceito das pessoas que não estão atualizadas. Isso é mais ou menos, isso é mais ou menos, eu me criei, eu já passei de 70 anos, eu me criei ouvindo dizer onde é que está a água, está lá na frigideira. E a frigideira podia secou sobre as tempos, mas aquilo estigmatizou o nome. Então, geladeira, frigideira, se com cerveja tinha isso, então hormônio, câncer. Isso se tornou um link. Na realidade, o hormônio não dá câncer, o que dá câncer é o hormônio errado. Claro. Bom, em 1989, nos Estados Unidos, um prêmio Nobel de Medicina foi dado a um médico que descobriu a engenharia genética e produziu pela primeira vez hormônios que são produzidos por engenharia genética. Eles são chamados de hormônios isomoleculares, em moléculas iguais, moléculas pares do hormônio produzido pelo próprio barco. E que daí não faz mal nenhum. E que, por serem idênticos, se ele é isomolecular, ele é uma cópia, ele é uma cópia genética. A natureza faria um hormônio que nos produzisse mal? Não. A sua cópia isomolecular, ou cópia idêntica, também não nos traria mal. Obviamente que uma reposição feita com esses hormônios, e eles existem para serem repostos, não existe na prateleira das farmácias. Porque lá eles estão com outros nomes e com outras formas, porque foram modificados. Por quê? Porque o hormônio, a substância já existente na natureza, não pode ser patenteado. Então, eles foram patenteados com uma outra forma. Eu só reponho hormônios em menopausa, em andropausa, em qualquer tipo de reposição, se ele for produzido por engenharia genética. Isso é relativamente recente, então, não é, doutor? Olha, foi em 1980, desde 1989, faz mais do que 89, 99, 2009, 30 e poucos anos, que existem hormônios isomoleculares. Só que, praticamente, a gente não aprende isso. Claro. No banco escolar, no banco da faculdade, a gente aprende que o hormônio pode dar câncer, que a gente tem que ter uma certa restrição com o uso hormonal. Claro, ele tem que ser controlado. Nós não podemos dar hormônio, como se dá milho para galinha. Nós temos que dar hormônio com exame, com orientação médica, com exames prévios, com uma história da paciente, que está apresentando sintomatologia. Então, eu acho que o hormônio é uma coisa indispensável. E por que nós perdemos os hormônios? Porque a natureza quer que nós os perdamos. Claro. Os percamos. Porque assim a natureza trata o seu susto, cortando o aporte hormonal para que ele envelheça mais rapidamente e o seu lugar seja ocupado por um postulante à sua vaga. Pois é. Doutor, me diz uma coisa. A mulher, o senhor já falou, quais são os sinais da queda de hormônios. E o homem? Porque o homem não fica muito visível isso. Porque a perda é gradativa e lenta. E ele mostra isso como? Como é que a gente pode, por exemplo, como é que a gente pode ver que o marido da gente está com queda de hormônio? Se ele ficou chato, é uma boa possibilidade. Ele não era chato e ficou chato. Ou ele era chatinho e ficou chatíssimo. Rabugento? Rabugento. Então, o homem rabugento pode estar sofrendo de déficit hormonal. Ele pode estar na andropausa. Mas se manifesta por insônia, por irritabilidade, por falta de vontade para fazer as coisas rotineiras. No dia a dia, ele prefere ficar vendo televisão, troca uma caminhada por uma televisão. Ele não quer mais sair, ele não quer mais fazer programas que ele fazia antes com tanta vontade. Carregar o carro, depois lá na praia descarregar o carro. Vai ficando mais cansado, perde boa parte da libido, assim como as mulheres. Muitas vezes perde a ereção. Mas provavelmente como mulher também perde aqueles que envelhecem juntos. Há uma acomodação. Nem percebem, né? Exatamente. Há uma acomodação do casal que começa a ficar mais distante. Tem uns que serram a cama e fazem duas caminhas. E é incrível que a gente trata um casal e muitas vezes eles colam a cama de novo. Que bacana. Porque ambos passam a ter, obviamente pela reposição hormonal, eles passam a ter suas vontades muitas vezes recuperadas. E era isso que eu queria conversar com o senhor para nós finalizarmos. Qual é o resultado dessa reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher? Objetivamente, assim, o que é que eles vão perceber? Bom, a primeira coisa... Após começar a reposição. Eu posso te dizer de cadeira, porque eu lá aos 60 anos, muitos anos atrás, eu passei por isso. O senhor é um adepto da reposição hormonal. Eu sou um adepto, eu faço, eu sou usuário da reposição hormonal há mais de 15 anos. Então, eu passei por isso. E eu digo assim que a primeira coisa que aconteceu comigo foi o retorno da luz no final do túnel. Mais otimismo. Isso é bacana. Mais otimismo. E eu vou te dizer, por exemplo... Sim, porque a gente começa a pensar que já está numa contagem regressiva e não tem nada a ver, não é? As coisas parecem com nada, isso não importa. E eu posso te dizer uma outra coisa que aconteceu também comigo e eu vejo que acontece com os meus pacientes. Aquela dívida que tu tem, que tu está devendo, que tu está lá mal de finança. Aí tu acordas às 4 horas da madrugada e aquilo é maior do que o quarto, é maior do que a casa. É um monstro que isso acontece quando tu estás em déficit importante hormonal. Aí tu faz a tua reposição hormonal, tu acordas às 4 horas da madrugada, pensa na dívida, vira para o canto e dorme. Agora, isso realmente acontece. A disposição para sair, para vestir uma roupa, um tênis e caminhar, a vida melhora, a vida fica mais florida. A gente deixa de enxergar em preto e branco e passa a enxergar colorido. Exatamente, isso acontece com homens e com mulheres. Não, é maravilhoso, não é? A partir de quanto tempo após a primeira reposição hormonal a gente já começa a perceber? Depende, às vezes... Depende da pessoa? Depende da pessoa, depende daquilo que essa pessoa plantou durante toda a vida. E isso é muito importante. Claro. Melhorar a vida não significa só usar os hormônios quando perdeu. Significa tu fazer exercício, te alimentar adequadamente. Claro. Tu comer pouco açúcar, tu comer muita proteína. Então, o que tu plantaste na vida, o teu estilo de vida vai influenciar. Mas, às vezes, a gente tem um quadro desse que é bem sério, que o paciente, a paciente, as mulheres, principalmente, ficam muito deprimidas, a depressão... Perdem a alegria de viver, não é? A depressão do pós-menopausa é uma realidade. E, às vezes, assim, até se surpreende entre o colocar, entre o devolver os hormônios e a resposta pode acontecer em uma semana, como pode acontecer em um mês. Mas, essa variável existe para homens e para mulheres. Gente, assim, ó, eu tomo uma aula cada vez que eu converso com o doutor Tadeu Martins. Ah, doutor Tadeu, super obrigada pela presença. É um prazer. O doutor Tadeu Martins, conforme eu disse no início da nossa matéria, é diretor da Mesoclínica, que fica ali na Américo Vespúcio, número... 27. 27. Eu vou lá toda semana e não sei o número. Número 27. E, como eu disse, o doutor Tadeu é um visionário, sempre foi. E vamos começar a enxergar colorido, né, doutor? Muito melhor, né? Muito obrigada pela presença. E é claro que ele volta aqui no nosso programa para dar mais uma aula para nós. E aí Obrigado.